Hortelã, menta piperita A hortelã pertence à família botânica Lamiaceae, também é conhecida pelos nomes populares de hortelã pimenta, hortelã apimentada, hortelã das cozinhas, menta, menta inglesa e sândalo. Erva aromática, anual ou perene de mais ou menos 30 cm de altura, semereta, com ramos de cor verde escura a roxa púrpura, folhas elíptico-acuminadas, denteadas, pubescentes e muito aromáticas. É originária da Europa de onde foi trazida no período de colonização do país, sendo muito cultivada como planta medicinal em canteiros de jardins e quintais em todo o Brasil. Na região nordeste, somente as plantas cultivadas nas serras úmidas de clima de montanha florescem uma vez por ano. Seu cultivo é feito a partir de pedaços dos ramos subterrâneos, devendo ser replantada a cada seis meses para garantir a boa qualidade da planta. São utilizadas as folhas sob a via de administração oral para uso adulto e pediátrico acima de 12 anos. A hortelã é indicada para casos de cólicas, flatulência e problemas hepáticos. A infusão pode ser preparada através de 1 a 4 gramas de folhas para cada 150 ml de água. Tomar uma xícara de chá duas a quatro vezes ao dia. Hortelã não deve ser utilizada em casos de obstruções biliares, danos hepáticos severos e durante a lactação. A presença de cálculos biliares, consultar profissional de saúde antes de usar. Não usar em gestantes. As informações apresentadas neste vídeo são reconhecidas cientificamente e aprovadas pela Anvisa. Foram consultados a RDC 10 de 2010, a Instrução Normativa nº 2 de 2014, a 1ª edição do Memento Fitoterápico de 2016 e a 2ª edição do Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira de 2021. Para obter mais informações sobre esta e outras plantas medicinais, acesse nosso site essenciarraiz.com.br Gostou do conteúdo deste vídeo? Deixe seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Um forte abraço, saúde e paz!